Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu voltei com a minha camisa de abacaxi para te dar uma dica maravilhosa de um tratamento capilar Esse é um tratamento que eu gosto de fazer com uma certa frequência porque eu quero e preciso sempre, isso é uma dica Para a semana, para o mês, para o ano, para a vida, por quê? Porque eu sou aquela pessoa do cabelo fino e do cabelo leve, do cabelo que precisa sempre de massa Precisa repor massa porque ele perde massa com muita facilidade, então se você é essa pessoa que quer dar uma encorpada no fio, uma engrossada no fio, uma fortalecida na fibra Para evitar a queda devido a quebra, aí já me perguntaram, como assim queda devido a quebra? Simples, às vezes a gente percebe que o cabelo está caindo, a gente vai vendo as fibras caídas pelo chão Aí você se pegar ela lá, você vai olhar que não tem aquele pininho branquinho que é de quando ele solta na raiz Isso significa que o que? O cabelo não está caindo, ele está quebrando Aí para evitar a queda, porque cai de qualquer forma, não é? Para evitar a queda devido a quebra da fibra no comprimento e nas pontas Essa misturinha é muito boa, até porque ela só é aplicada no comprimento e nas pontas E uma questão muito interessante é que você vai usar apenas um ingrediente dentro da sua máscara Então apenas com o ingrediente, gastando praticamente nada, porque esse ingrediente custa uns 2 reais E você usa pelo menos 3 vezes fazendo essa misturinha, quase de grátis Como eu sei que você vai gostar dessa dica, já começa me dando aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal E se é novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações E sem mais delongas, bora para a nossa misturinha Em um recipiente, coloque meia xícara de água morna Morninha pode estar assim, fumaçando, mas não precisa ferver É apenas amornada mesmo Aí ela acrescente uma colher de gelatina incolor Mas por que gelatina incolor? Será que eu não posso colocar uma gelatina colorida? Caso você tenha o cabelo loiro ou descolorido e usar uma gelatina colorida Você pode fazer o que, o que, o que? Manchar seus fios Então não, é incolor Ah, mas eu tenho cabelo preto e quero usar gelatina colorida Aí se joga, fio Aí se você quiser, você pode fazer o que você quiser, porque o cabelo é seu Mas a minha indicação é incolor E o que a gelatina vai fazer nos seus cabelos? A gelatina, ela é riquíssima em colágeno Que vai dar aquela encorpada nos fios, aquela devolvida de massa nos fios Deixando eles mais fortes e resistentes à quebra Além disso, vai hidratar, vai melhorar a elasticidade dos fios A maleabilidade, vai deixar seus fios malevolentes Aí você vai mexer bastante essa aguinha com gelatina Pra diluir ela por completo Aí você vai gastar um tempinho, te garanto Mas vamos lá, mexe, mexe, mexe Que vale muito a pena Quando estiver totalmente diluída a sua gelatina Você vai acrescentar a sua máscara de preferência Eu, nesse caso, prefiro usar uma máscara que tenha uma pegada já reconstrutora Pode ser uma máscara de hidratação? Pode Pode ser uma de nutrição? Pode Mas eu prefiro uma de reconstrução Porque ela vai já ajudar a engrossar o seu fio A encorpar, a dar mais corpo, literalmente, ao seu fio Coloque a quantidade suficiente pra cobrir sua cabeleira todinha Misture tudo muito bem E bora pra aplicação? Com os cabelos lavados, desembarasse eles por completo Porque isso vai facilitar a penetração na fibra capilar Vai facilitar você espalhar bem essa misturinha nos seus fios E fazer com que ele penetre mais profundamente Aplique totalmente, não precisa enluvar Porque essa misturinha fica um pouquinho grudentinha Então se você for enluvar os seus fios Pode ser assim, não, muito interessante Então eu prefiro nem enluvar Mas eu vou aplicando de uma forma que todos os fios fiquem completamente cobertos Nesse caso eu dispenso a questão de enluvar os fios Até porque essa máscara já está quase fria Mas não está totalmente fria Tem um quê de morninho assim, um pouquinho de longe Mas tem E isso já ajuda a absorção dos ativos pela fibra capilar Depois que estiver totalmente aplicado Eu gosto de dividir o cabelo ao meio Aí eu deixo as fibras bem esticadinhas Mudo a posição do cabelo Aí eu pego de um lado e passo Lisinho assim, esticando ele bem pelo cabelo Dando uma volta como se fosse fazer um pastelão Sério, pra deixar a mesma fibra o mais liso possível Isso ajuda a dar uma alinhada boa Depois você pega o outro lado, faz a mesma coisa Taca-lhe uma toquinha no cabelo E aí vamos aguardar por quanto tempo? Apenas 20 minutinhos Apenas 20 minutinhos de ação já é suficiente Passados os 20 minutos de pausa O que você vai fazer? Enxaguar o seu cabelo completamente com água fria De preferência Ah, mas na minha região está muito frio Então usa água morninha assim, quase fria Quanto mais próximo do frio, melhor, beleza? Aí você vai enxaguar totalmente Pra remover essa misturinha por completo Não deixa resíduozinho porque não é melhor Não precisa passar o tempo de ação indicado Porque não vai ter um efeito mais potente Segue essas instruções certinhas Pra que dê tudo certo nos seus fios Aí depois de totalmente enxaguado Você vai pegar o seu condicionador Qualquer um que você tiver por aí Passar o seu condicionador Deixar pelo menos uns 2 minutinhos Enxaguar por completo E finalizar com tudo bem entender Do jeito que você gostar Dando seu toque todo especial Os resultados quanto ao engrossamento dos fios Você percebe com o tempo Conforme você vai fazendo Mas a hidratação A maleabilidade O desembaraçamento dos fios O brilho A resistência dos fios Inclusive quanto à elasticidade dos fios Você já percebe na primeira aplicação Ajuda e melhora muito A condição saudável dos fios Eu gosto de fazer esse tratamento A cada 10 ou 15 dias Mas aí vai de acordo com a necessidade do seu cabelo Só não faça mais que uma vez por semana Para não sobrecarregar seus fios Até porque o cabelo precisa de hidratação Nutrição, reconstrução Então se você pega apenas uma etapa E fica fazendo direto Você pode dar um efeito rebote no seu fio Deixar ele duro Deixar ele meio que engessado Então não é legal Então é bom você fazer um cronograma Ou mesmo que não seguir um cronograma Dar uma variada entre um tratamento e outro Então no máximo Uma vez por semana já está de bom tamanho Quando você faz esse tratamento E coloca a touca do jeito que eu mostrei Ele no passo a passo Quando você enche a água E o cabelo seca Mesmo que naturalmente Ele fica mais alinhado Fica mais alisado Não vai alisar cabelo cacheado Se você tem cabelo cacheado Ele vai dar um diminuído no volume Ele vai dar um pezinho assim Saudável Vai dar uma modelada melhor Nos seus cachos Mas não vai tirar seu cacho Por quê? Porque não tem misturinha Que tire os seus cachos naturalmente Para tirar o cacho Tem que ter processo químico E aqui é um processo Totalmente natural Saudável Que só vai fazer bem no seu cabelo E a dica de hoje é essa Espero muitíssimo que você tenha gostado Se gostou Compartilhe com suas amigas E eu te vejo Nos próximos vídeos Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto